A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 O que que a igreja fez? Em vez de... Eu falo, eu tiro isso pra mim Hoje em dia se um casal te querem me dizer Está passando por isso Eu digo o seguinte Eu não digo a palavra separa Porque na Bíblia não existe separa Eu não digo isso Eu digo sempre que eu expor e vá conversar Tem que corrigir o que está errado E tem que os dois também É o que eu diria Eu diria hoje, né? E o que que aconteceu? Eu fico caído pelo meu próprio irmão Meu próprio irmão Ele não foi uma calúnia Ele chegou convocado A reunião da igreja Eu cheguei e meu irmão estava lá Só que o meu irmão Ele tem alguns problemas Psiquiátricos Pouca gente Poucas pessoas conhecem Conhecem mais quem está dentro da família Que conhecem Ele disse que eu havia pecado Que eu havia dormido com fome Que eu havia virado prostituta Que ele inventou tudo de mim Que vocês possam imaginar Ele fez isso O meu próprio irmão Eu não odeio ele Eu amo ele Ele é meu irmão eternamente Só assim eu tirei ele da minha vida Por dois motivos Primeiro Que eu não vou dar outra chance De ele fazer E segundo Eu não quero terminar minha vida Com raiva dele Então eu resolvi Que eu tirei ele da minha vida Os irmãos vão me chamar Para conversar Não perguntar Se é na verdade Eles simplesmente olharam para mim E disseram Você nunca mais pode entrar Dentro da igreja Eu não soube o motivo Simplesmente disseram isso para mim Eu imaginei Eu falei Tá bom Eu sei que eu estou errada Mas o que eu falei é isso Pois Eu sei que o divórcio Não é lixo perante Deus Por isso eu falei isso Não que eu havia pecado Porque eu jamais Creguei meu marido Jamais Eu vim de um berço cristão E eu fui ensinada Com verdadeiras doutrinas E meus pais São exemplos disso Meus pais Estavam casados 40 e 30 anos Então eu vim de um berço Que o matrimônio É algo sagrado Eu saí daqui Dar o que Como eles deram Liberdade para ele Eu saí E então eu não entendi Aí eu não entendi Depois eu estava na casa Minha irmã E aí o que eu entendi Eu fazia Eu estava subindo Na rua Onde eu morava Eles acabeçavam Na rua Jogavam piadinha Riam de mim Falaram coisas Que nem eu sabia Que eu podia fazer E o que eu fazia Eu voltei a estudar E ninguém percebeu Eu trabalhava Em dois empregos Ninguém via isso Eu trabalhava Eu estava subindo Um emprego E a noite em outro Minha filha Ficava com uma babá Eu emagreci 14 quilos De tanto que eu trabalhava Eu cheguei a desmaiar De fome Porque eu não comia E as pessoas 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 E falavam Falavam coisas Sobre mim Que não eram verdade E ainda Eles falavam aquilo Então muitos Que não me conheciam De fato Acreditavam Então eu só sei Muita troca Eu chorava muito Porque você Jogia Você está caminhando Você vê uma pessoa Que você Desde criança Você conhece Essa pessoa Vira a cara Para você Finge que não te conhece Eu não sei Eu vou estar na Bíblia Escrita Que você deve Enquilar o próximo Mas isso Jogia isso comigo E um velho De um irmão Falou para mim Assim Um irmão da igreja Não é do bom E ele falou assim É irmão Você não pode Meus perigosos Que é pecadora E eu olhei para ele Assim Você é pecadora Não, mas se eu Não perigo Então é assim E eu não sabia Estava inocente Até então Então eu vim De São Paulo Descitar Minha mãe Trazer a nossa filha Para ele Porque embora ele E eles estivessem Se preparados Eu sempre amei ele E eu deixava Isso claro Para a minha família Eu não estou com ele Mas eu amo ele E eu também Sendo feliz E a nossa filha É nossa filha E ele vem E derra Daquilo que ele quiser Isso que eu sempre Deixava muito largo E aí Eu estava tão aguada Que eu não queria Participar Aí eu peguei E passei por eles Começaram a orar E eu passei por eles E o irmão Contou para mim E falou assim Irmã O diabo A carta que o diabo Deu Não foi Deus Foi o diabo Que dava a carta Não foi Deus Aquele dia O seu lugar Está na igreja O seu lugar É lá Não foi Deus Que te tirou de lá Vai até Vai até o teu marido Peça perdão E isso você não teve errado Eu não entendia Aquela palavra No momento E eu procurei ele Procurei ele No entanto Ele estava Com outra pessoa Já E eu falei Eu pedi perdão Para ele Porque Deus Mandou fazer aquilo Então eu vou fazer Pedi perdão Para ele No entanto Ele estava Também com o coração Muito machucado Eu também estava Naquele momento Não tinha nem como A gente conversar Eu dou um abraço nele Deu um beijo No rosto dele Falei no ouvido Deu umas palavras E virei minhas costas E falei assim Para Deus Descer na rua Fiz uma boa tarde Fiz o que o Senhor Me pediu Mas Não está mesmo Nas minhas mãos Está nas mãos de Deus Eu não posso Mudar a cabeça dele Eu não posso Obrigar ele A fazer o que Eu quero Segui com a minha vida Conheci outra pessoa Me relacionei Com essa pessoa E segui a vida Dei com outra pessoa Também E todas as vezes Que as pessoas Me questionavam Falaram Você é pecadora Uma vez uma mulher Falou de mim Inclusive ela já quer falecer É Você vai para o inferno Ela falou isso Você vai para o inferno Já está no inferno Eu falei Irmã Não se preocupe A gente se vê lá Porque se você está me julgando Você também vai falar Eu falei para ela E não estou muito cuidado Com o que você fala Pois é mais fácil Você morrer antes de mim Três dias depois Ela morreu E eu fui no galório dela Então vocês imaginam Como que eu me senti Só tinha cristal Naquele galório Ele estava meio que Deslocado Mas eu fui E eu lembrei Das palavras que eu falei Eu não tenho medo Segui com a minha vida Continuando Estudando Trabalhando Me profissionalizei E as mentiras Toda vez que eu ouvia Era uma coisa que a outra E aí eu vi um dia Para Deus Em 2017 E falei Senhor O Senhor pediu para mim Pedir perdão O Senhor pediu para me conversar Mas eu não sei Eu não aguento mais Eu não sei Eu não consigo Viver com raiva No meu coração Eu não consigo Viver com ódio Eu não consigo mais Eu não sei Eu não quero mais isso Para mim Eu fiz uma oração No dia do meu aniversário Que é o nosso aniversário Que nós fizemos no mesmo dia E fui dormir E eu sonhei Que ele estava Numa cama Debilitado Definando E eu até comentei Com a minha mãe E eu falei Mãe Eu não acho que o mãe Que está passando alguma coisa Só que no meu sonho Eu não conseguia Me aproximar dele Estava a mãe dele E aí Eu não conseguia Chegar perto dele No entanto Depois eu percebi Que esse sonho Uma realidade Tinha de fim Porque a pessoa Chegava nele E falava Que mal de mim Falava que eu tinha falado Mal dele E chegava nele E falava que ele tinha falado Mal de mim A mesma pessoa Da dada A gente não encontrou Outra Foi anos Até que um dia Ela fez um deslize E desconversou E foi que eu Não, peraí Está mentindo Daí foi errado Foi o dia Que eu decidi Que eu ia perdoar Ele 100% Independente Se ele De votar Um dia ou não Eu até falei Para a minha filha Falei Filha A partir de hoje Eu perdoo O seu pai Eu perdoo A sua foca Quem tiver Feito mal Para mim Eu perdoo Porque o mal Não está em mim O mal não está em eles E isso Eu não vou carregar Para a minha vida Porque o que eu quero No meu coração É Jesus Eu não quero o mal É o que eu quero Então se fica a minha vida Se fica Aí pela pandemia E eu tenho que Com ele no meu coração É claro Inclusive Eu tive a crítica Com certas pessoas Na minha vida Porque dizia Meu Você parece Estou distante Como você pensa tanto Mas eu sabia Dos meus pensamentos Quase ninguém sabia Porque eu não comentava E o belo dia Eu estou trabalhando Nesse dia Inclusive Eu pensei nele Aí chegou No meu celular Oi Pelo Messenger E eu liguei A gente não se falava Dez anos Oi Eu liguei Oxi Peraí Será que eu comprei Alguma coisa E eu respondi Para ele Oi O que é Sua cara de pau O que você quer Eu mandei Eu simplesmente respondi Ele Não Eu não quero briga Eu quero conversar Eu pensei Eu pensei Eu atendo Eu acho melhor não Porque vai que a gente Briga de novo E vai mais dez anos De raiva Não dá Eu falei Não Vou conversar Aí eu resolvi atender Resumindo Faz um ano e meio Que a gente está junto de novo E ele restaura O nosso casamento Casamos novamente Amém E ele Continua sendo O pai incrível Que ele foi Desde o início O amor caindo Da filha dele Eu nunca entrei no meio Porque o amor caindo De um filho É algo intocável Independente Se você se dá bem Ou não com a pessoa É algo intocável E se minha mãe Me ensinou Então assim É um pouquinho Para uma história Para vocês verem Que eu estou aqui As pessoas Que mentiram Que aumentaram Que inventaram Sabe o que eu faço Quando eu vejo todas elas Oi Tudo bem Como você está Eu estou muito bem Abraço Beijo Aí um dia uma pessoa Falou para ele Mas peraí Eu te fiz tanto mal Quando você não trata bem E foi para Lembre-se O mal não está em mim O mal está em você Então peça para Jesus Fazer transformar seu caminho Que nem ele transformou o meu E foi assim que eu me libertei Eu falo para vocês O melhor caminho Para a felicidade É se libertar do ódio Entende? E você só o jeito E fala Senhor eu quero amor Para o coração Eu não quero ódio Eu não quero louvor Independente se A pessoa pode odiar Para uma pessoa Você fala Senhor eu não quero odiar Para uma pessoa Senhor eu põe amor No meu coração E se você não puder Lidar por isso Peça para Deus Tirar do seu caminho Que nem Deus Tirou comigo Deus tirou muitas pessoas Da minha vida E eu sou grata a ele Todo momento Vocês acham que eu quero O mal nessas pessoas? Não quero Eu quero que elas vivam bem Eu quero que elas Que elas se criem Mais feitas Mais felizes Porque eu sou um tipo de pessoa Que eu não guardo o raio Dessas pessoas Eu não confio Eu não consigo Eu acredito que todo mundo Deve ser feliz A sua maneira Então ontem Eu estava Acabado de chegar Do serviço Eu estava cansada E a gente foi assistir o vídeo Que eles sempre postam Os dentes Eles querem assistir Eu na hora Eu falei Vai ser celuete Peraí Eu vou falar Não é assim não Não vai chorar não Ó pedrada É o que eu levei Mais na minha vida Vamos ser felizes Porque Deus é bom E daí Que você está com chinelo Rasgado E daí O que você tem Não importa O que Jesus Quer não ser Se você vai na igreja E repara O outro curva não está usando Então não vai na igreja Não vai na igreja A igreja vai servir a Deus Não é de sim De moda Gente Eu conheci tantas pessoas Humildas e maravilhosas Na minha vida E conheci pessoas ricas Que não tinha nada Não tinha amor Não tinha nada no coração A riqueza A riqueza vem de Deus E Deus se agrada Daquele que faz Pra ele E uma coisa eu te falo Eu já passei fome Já fui humilhada Já batei na minha cara E eu estou aqui Glorificando a Deus E hoje as pessoas Que fizeram isso comigo Estão lá Vendo a minha glória Não estão na minha vida E eu digo pra vocês Eu estou aqui Em apoio a essa causa A comunidade cristã É lindo esse trabalho Entendeu? Acredito muito nessa obra Pois eu fui machucada Então eu sei Que é ser machucada E eu estou aqui Rebobada E eu falo Quem está machucado A machucada vai se curar Busque a Deus Não olhe pro lado Não olhe pro outro Mas sempre olhe Sempre pra frente Não faça que nem Aquela música que eu ouçava Não faça que nem ela Olhe pra trás não Olhe pro outro lado E se eu vim Pé piadinhas Que velho Que bem Porque infelizmente A maldade Está no coração Do ser humano Quando eu vi Esse tipo de piadinha Eu só falava Senhor irmão Aleluia Que Deus seja louvado E assim Que vai ser minha vida E há de quem Falar mal de uma igreja Para tudo de mim Não tem que ir Veja que eu fiz Parte de uma Então eu vou trair Eu aprendi muito a fazer lá dentro Uma das coisas que eu mais amo Que eu aprendi lá dentro Foi só pelo amor Porque meu paizinho Minha mãezinha me ensinou E eu sou só grata a fazer isso Hoje Sim, machucaram Mas claro Eu agradeço a eles Por fazer isso Pois hoje eu sou Mas que eu não sou Então se alguém Estiver aqui com as mãos Na nossa casa Ou se tiver Com ódio de alguém Não sei Não tem que ir pra Deus Nessa hora Faça que Deus faça O Senhor seja A luz do meu caminho Seja o meu guia Seja o meu protetor Seja o meu protetor É isso que eu tenho Pra falar pra vocês Hoje Deus seja louvado Amém Amém Amém